é importante que você tenha uma garrafa pet toda limpa bem esterilizada totalmente e também que você já deixe separado algumas cabeças de alho já descascada pronta para o uso antes de nós começarmos de tudo você vai colocar uma cabeça de alho em seguida você coloca o funil para poder facilitar e você coloque o arroz faça conforme o vídeo que vai dar tudo certo cada vez que você colocou a cabeça de alho a quantidade de arroz que você vai estar colocando mas em média de mais ou menos de três dedos aproximadamente em seguida você torna a continuar mantendo o mesmo jeito uma cabeça de alho três dedos de arroz com uma cabeça de alho três dedos de arroz até você chegar na boca vocês observaram que a garrafa foi completamente bem cheia agora eu tive que colocar no chão porque eu tenho que socar tem que bater bastante ela para garantir realmente que tudo o espaço seja preenchido de forma correta observa bem estou batendo e o arroz está descendo é porque cada vez mais está sendo comprimido compactado porque é assim que nós temos que fazer vou colocar mais arroz agora vocês já desceu bastante até o alho apareceu novamente estou completando estou completando e vou continuar batendo fazendo esse mesmo processo até eu ter certeza que a garrafa realmente foi está bem socada todo o seu espaço foi preenchido pelo arroz após então ter socado completamente a garrafa vou estar finalizando colocando o último dente de alho na garrafa para garantir realmente que o processo seja feito corretamente aí você pega um pedaço de papel alumínio um pedaço desses papel alumínio que é vendido mercado um pequeno pedaço você corta conforme eu estou fazendo aqui neste vídeo coloca ele na boca da garrafa corretamente e você vai fazer como tivesse feito uma cavinha igual uma colher você vai fazer essa cavinha conforme estou fazendo veja bem como é que ficou depois disso você vai pegar a acetona essas que vende em farmácia você pega ela você coloca um pouquinho na tampa dela e pegue um pedaço de algodão um pedaço considerável que vai caber aqui dentro da tampinha da acetona que você mergulha conforme estou fazendo aqui mostrando para vocês mergulha bem encharcando bem o algodão com toda a acetona e você vai colocar nessa carinha de alumínio do papel alumínio que você fez na boca da garrafa em seguida você coloque fogo você colocando fogo fogo vai servir para retirar tudo o oxigênio da garrafa garantindo completamente que a garrafa fica sem nada de ar dentro dela e em seguida você aperta bastante agora depois de você ter feito esse processo nós vamos acabar finalizar com o processo final de lacração e para isso eu vou estar utilizando uma vela o povo está derretendo ela sobre a tampa garantindo que nada possa entrar penetrar dentro dessa garrafa está pronto está aí a nossa garrafa com alimento com os grão guardado com garantia de mais de 10 anos